DJ Lucas, o DM Respeita esse moleque, tá? Aí DJ Lucas, joga no balão E deixa fluir pra mente, mano Mamou na flor de lins, mamou os cria também Vem, 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 vem Novinha profissional do melhor boquete que tem Vem, 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 vem Mamou o Lucas, o DM, mamou o PR também Vem, 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 vem Novinha profissional do melhor boquete que tem Não aguenta, não se envolve, eu vou logo te dizendo O Lulucas, o DM vai te machucar Aqui no baile da Atos Aqui na Taquara Aqui na Alfaia Aqui na Rua Alba Aqui na rua Alba, aqui no Campinho, aqui no Campinho Aqui na Rocinha, aqui na Rocinha, aqui na Gastão Aqui na Flor de Lins, eu te machuco fodendo A 300 por hora até deixar passar tardendo Nosso bonde é do trem bala e o Lucas tá demais E quando o moleque passa o movimento ela faz Perereca pra frente, Perereca pra trás Perereca pra frente, Perereca pra trás Perereca pra frente, Perereca pra trás O Lulucas e o DM novinha, tá demais Mamona Flor de Lins, mama os cria também Vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem Novinha profissional do melhor boquete que tem Vem vem, vem vem, vem vem, vem vem Mamo o Lucas, o DM, mama o PR também Vem vem, vem vem, vem vem, vem vem Novinha profissional do melhor boquete que tem Não aguenta, não se envolve, eu vou logo te dizendo O Lulucas o DM vai te machucar, chucar, 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 fudendo Vai te machucar, chucar, 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 fudendo Vai te machucar, chucar, 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 fudendo Aqui no baile da Atos Aqui no baile da Atos Aqui na Taquara Aqui na Alfaia Aqui na Rua Alba Aqui no Campinho Aqui na Rocinha Aqui na Gastão Aqui na Flor de Lins Eu te machucar, fudendo Ata 300 por hora Até deixar a toa só tardendo Nosso bonde é do trem bala E o Lucas tá demais E quando o moleque passa o movimento Ela faz Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás O Lulucas o DM novinha Tá demais Perereca pra trás Perereca pra trás Pererec Perereca pra trás Perereca pra trás Perereca pra trás Obrigado.